O aspirante, nesse momento, ele passa por um momento de extrema importância, que é a escolha de cor. A minha escolha que eu tenho desde cedo é a definitiva. Eu estou achando simplesmente maravilhoso. Minha experiência é única. Eu tenho conseguido ver que a marinha é bem mais do que eu pensava. Eu acho que o aspirante é a primeira oportunidade que eu vou ter de conhecer a marinha como um todo. A gente está tendo a oportunidade de conversar com os meados oficiais. Como é um dos meus interesses, com certeza vai ser bem esclarecedora essa oportunidade que a gente vai ter para o gol. O pessoal de Piratex conseguiu mostrar para a gente que a gente aprendeu em sala de aula, a gente ganhou e colocaram em prática aquilo. A gente está tendo a oportunidade de conversar com os meados de cedo. A gente está tendo a oportunidade de conversar com os meados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.